Oi, meus amigos, tudo bem? Hoje eu, a Sophie, estou aqui pra iniciar o primeiro capítulo da série Amigas Formináticas para sempre. Então nós vamos começar brincando de picpego, né, Duda? Aham! Picpego se brinca bem assim. É o pego, acha as pessoas, quem ele não achar, ele puxa o cabelo. Mas como sou eu que tenho cabelo aqui e elas têm pelo... Cheguei! Ok? Então a gente vai brincar de picpego. Peguei as mais, eu mesma, e nós duas vamos correr e nos esconder. Então pode cantar as mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Dezesseis, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Tronto não, lava well! Tronto não, lava até a próxima. Tronto não, vale? Tronto não, grande doença. Tronto não, Schools, Tradı. Não, 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 não. 1, 2, 3, Maria Eduarda Vai, vai Mas pode deixar Maria Eduarda Bittencourt Nunca falha Pode fazer, vai Proteção, puxa o cabelo dela que eu não consigo Você quem manda, Dona Smolius Oi, gente, tudo bem? Com vocês Bom, essa estrela principal do canal Que tá assistindo aqui Elas, né? No capítulo Então Puxa Smiles, puxa Que eu amo muitos fios Mas não tema Com Maria Eduarda não há problema Depois, no próximo capítulo A gente vai no salão de beleza Agora vamos achar a Sofie Vamos, Cezinho Fica aí, hein, Duda Você tem que ficar Dentro do pote da borbulhação Lembra? Sai Tchau, abre aqui Fica aí, Duda Isso borbulha Isso borbulha Muito, Duda Muito Muito mesmo Estraga até cabelo E agora com esse batom aqui Um batom Gente, isso é um batom Mas eu vou falar pra Duda Que é uma água hiper borbulhante Que tem que passar nela Né, produção? Duda, olha só Aqui temos esse frasco Peraí que a produção Tá me chamando ali Claro, né, Davi Óbvio, Davi Gabriel É porque, gente Tem dois Davi aqui na produção O Davi Gabriel O Davi Fernando Vê se pode Eu vou provar Que esse daqui é um batom, quer ver? Viu? Duda Aqui a produção Mandou passar esse negócio Deixa a produção pôr E você Então vamos lá Pronto Você fica ali Nessa banheirinha